Certo alguém me perguntou, poeta Pedro Viola, você que sempre faz rima e também é de cachola, o que acha de Braulo Bessa, o qual tanto hoje decola? Eu disse um grande mestre, o qual de fato irradia a nossa alma, a nossa mente, com o dom da poesia. Quando esse moço declama, de certo nos contagia. Para ele eu tiro o chapéu, sem peso na consciência, um poeta de quimera, sem dúvida de referência, que merece, na verdade, toda a minha continência. A ele eu somente desejo, muitíssima paz e alegria, e que ele nunca deixe essa sua simpatia, nem de alegrar corações com sua nobre poesia. Uma pequena homenagem ao grande mestre poeta Braulo Bessa.